Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Você vai começar lá em breve. Top. Então, o primeiro passo pra você que entrou aqui na Doterra, pessoal, é viver o estilo de vida da Doterra, né? Começar a utilizar os óleos essenciais. Fazerem parte da sua rotina diária mesmo, de saúde, bem-estar, né? Uma saúde natural, né? Farmacia natural. Muita deve ter ouvido falar, né? Da farmacia natural com a Doterra. Vamos começar aqui, ó. Parabéns. Sua escolha de abraçar cuidados de bem-estar conscientes e holísticos oferece novas possibilidades para uma vida empoderada. A Doterra, quem não sabia o nome, Doterra significa dádiva da terra em latim, né? Muito legal. Proporciona a vocês soluções naturais para cuidar de todo o seu ser e aprimorar seu bem-estar físico, mental e emocional. Ao experimentar pessoalmente os potentes benefícios dos óleos essenciais, você entenderá por que a Doterra está revolucionando a forma das famílias aumentarem o próprio bem-estar. Você está pronto para descobrir o bem-estar consciente. Pense em uma vida que seja simples e encontrar soluções. Com um guia de referência e uma caixa de óleos essenciais CPTG, você está preparado para resolver 80% de suas prioridades de bem-estar. Então, 80% da sua saúde, pessoal, você vai conseguir aqui com os óleos essenciais. Tanto física, emocional, para pele, para ansiedade, para tudo você vai conseguir de maneira natural com os óleos essenciais. E muitos de vocês, se não tiver aí um guia, por exemplo, a gente disponibiliza no cadastro, procure a pessoa que te cadastrou, um guia IPDF, onde você vai poder saber qual a enfermidade, qual o problema que você está passando, qual a óleos essencial que você vai poder utilizar. Ou também pergunte para a pessoa que te cadastrou que ela vai te auxiliar nessa melhor parte. Cleida, boa noite, Cleida. Seja muito bem-vinda. Então, pessoal, você tendo um guia e os óleos essenciais, você não vai passar vergonha. Você vai conseguir utilizar esses óleos essenciais. Qualquer dúvida também, chame o seu cadastrador. E para aqueles momentos que precisam apoio de um especialista, que no caso é o seu cadastrador, você vai conseguir as melhores soluções com ele. Agora, você tem que adotar um estilo de vida visando o seu bem-estar, né? Porque não adianta só usar os óleos essenciais e também ter uma rotina não saudável, né? Então, aqui você tem um diagrama do estilo de vida de bem-estar com a doterra. Aqui a gente ilustra como a combinação entre o estilo de vida e o cuidado diários resultam em bem-estar. E quando o foco é alcançar e manter esse estilo de vida, seus hábitos diários fazem toda a diferença. Ao vivenciar os princípios do diagrama de bem-estar e os óleos poderosos produtos do Terra. Você alcançará e experimentará novos patamares de bem-estar. Então, aqui a gente atribui uma nota a si mesmo. Eu quero que vocês interajam aqui comigo. Atribua uma nota a si mesmo em cada área. Nessa parte azul aqui, se vocês clicarem no quadradinho, quem está vendo pelo celular, vai conseguir ver maior o slide aí. Vocês conseguem dar zoom também, fazer o gesto de pinça, só vocês conseguem dar zoom e enxergar melhor aqui o nosso slide. E aí, eu vou ler aqui para vocês também, quem não conseguiu enxergar, cuidados médicos proativos. A gente vai aqui, de cima para baixo, no que mais importa, no que é mais essencial mesmo. Primeiramente, a gente vai no mais tranquilo em si, que é cuidados médicos proativos, né? Aquelas pessoas que vão, os médicos, numa rotina ali, é um cuidado muito bom de se ter, né? Fazer os exames. E também a gente tem os cuidados pessoais conscientes. Por exemplo, aqui, ó, você pode utilizar dois óleos essenciais para relaxar e revigorar. Então, de fundo ao guardo, para ajudar a purificar o ar e massagear o franksense nas mãos depois de um longo dia de trabalho. Então, você vai relaxar com o franksense, massageando, e o on guardo, você vai poder tomar, usar no difusor, para revigorar, te dar uma energia, te dar uma imunidade, né? É o óleo da imunidade on guardo. Então, são cuidados pessoais conscientes que você pode ter com esses dois óleos. Reduza o acúmulo tóxico. Esse aqui já é mais importante ainda, né? A gente tira as toxinas do nosso organismo. São dois exemplos de óleos aqui que são extremamente baratos, tá, pessoal? Óleos individuais, que são óleos de uma planta só. O tangerina e o lemon. Para purificar e reanimar. Difunda óleos essenciais cítricos no ambiente para promover uma atmosfera positiva. Então, sempre que você usar cítrico, vai te purificar, reanimar, vai te deixar mais positivo, vai dar alegria, né? Levar o amor. Te dá energia também, pessoal. Então, são muito bons. Usam óleo muito bom também para reduzir o acúmulo tóxico, né? É o Zendocmin, né? É um blend de óleos essenciais lançado há um tempo já na doterra. É ótimo para desintoxicar. Então, quero que vocês deem uma nota aí para vocês em cada uma dessas áreas. Como vocês estão? Como vocês acham que estão? E se vocês vão utilizar esses óleos essenciais aqui para melhorar nessa parte, né? Agora, quem tiver 10 aí, já está de parabéns. Por exemplo, no acúmulo tóxico aqui, toda manhã, eu gosto de utilizar o lemon, né? O limão siciliano. Acordo, pela manhã, tomo na água. Duas, uma gotinha do limão siciliano já ajuda a desintoxicar. Para quem tem pedras no rio, é muito bom também o limão siciliano, né? Usar diariamente. O descanse e reduza o estresse. É mais importante ainda, ainda mais nesse período de pandemia que a gente teve, pós-pandemia, no trabalho aí, muitas coisas, né? Política, né, pessoal? Então, estresse muito as pessoas. Então, óleos essenciais recomendadíssimos aqui, ó. Para acalmar e tranquilizar. Use o lavanda e o balance, por exemplo. São dois óleos incríveis. Use o óleo relaxante da sua escolha para ajudar a relaxar, controlar o estresse e manter a estabilidade. Lavanda é um calmante, relaxante incrível, né? Como minha mãe falou, 70% das pessoas mundialmente dormem com lavanda, relaxam. É um óleo extremamente incrível, baratíssimo da do Terra. A gente tem um blend incrível. Também o balance, que é um blend aterrador. Então, para quem não consegue dormir com lavanda, o balance é mais potente ainda. Então, vai ser muito bom. A gente tem o Adaptive, que estava no bolo, né? Um bolo que não deu o dia inteiro. O pessoal esgotou porque estava incrível. O bolo comprava, se eu não me engano, era o lavanda, né? Ganhava o Adaptive, o Lemongrass, depois mudou para dois Adaptive e spray. É incrível esse óleo também, pessoal. O Serenity é outro blend incrível para relaxar. E aí, a gente tem a parte, né? Que eu acredito que a gente tem que melhorar muito sempre é exercitar-se, né? Manter uma constância. Então, digita aí, pessoal. Quem se exercita, sua nota de 0 a 10 aí, ó. É muito importante também exercitar-se. E os óleos essenciais ajudam muito nessa parte. Aqui, ó. Para relaxar, use o Dotea Deep Blue Rub antes e depois dos exercícios. Aplique topicamente onde for necessário. Então, você pode usar o Deep Blue Rub, que é o pomadão, né? Incrível, rende muito. Tem o óleo também, tem o Blend Aromatouch, tem o Wintergreen, que estava no bolo. Tem também o Pepper Meat, que você pode utilizar tanto para dores, ele não é tão potente quando o Deep Blue, porém, já é muito bom e também para te dar energia, né? Quem viu aí o vídeo dos jogadores do Palmeiras, do Corinthians, usando os óleos essenciais, foi mostrado cientificamente que aumentou em até 10%, se eu não me engano, o rendimento desses jogadores, tanto no pique e na força durante os jogos. Então, potencializou, né? Os jogadores. Então, é incrível. Para quem quer exercitar, precisa de energia, é muito bom. E também a gente tem os suplementos, né? Alimente-se bem, que é o principal, né? Nosso estômago, se eu não me engano, falam que o nosso estômago é o nosso segundo cérebro do coração. Nosso segundo cérebro, se eu não me engano. E é muito importante, né, pessoal? Se alimentar-se bem, o principal aqui na nossa lista é a alimentação. Então, como é que está a sua alimentação? Você está se cuidando, está comendo coisas naturais, né? Preferencialmente. Porque, assim, hoje em dia, não é todas, né? As vitaminas que a gente consegue adquirir diariamente na nossa alimentação. E por isso é importante sempre manter uma suplementação para a gente realmente potencializar e nutrir o nosso corpo, né? Então, aqui a gente vai nutrir, fortificar e apoiar. Maximilize sua ingestão diária de nutrientes com o conjunto de nutrientes diários da Doterra. Uma dupla de suplementos poderosos para nutrir e apoiar o seu corpo. O VM Complex, que é um suplemento de vitaminas e minerais, é top demais. Tem muito, né? Se você olhar a fórmula, é top demais. Tem treinamentos aí, pessoal. Depois, dê uma olhada sobre os suplementos que a gente já teve. O ômega da Doterra também é incrível, um dos melhores ômegas do mundo. E aqui, ó, mais uma parte, né? Como eu falei, alimentar-se é o principal. E a gente tem um slide aqui para isso também. Dê o seu corpo o que ele precisa e ele vai se fortalecer. Isso começa com uma nutrição adequada. Utiliza o conjunto de nutrientes, os suplementos, né? E os aromas naturais da Doterra para dar mais sabor aos seus alimentos e bebidas. Na Doterra, ela tem uma regra bem legal, pessoal. A Anvisa tem uma regra que não pode ter dois produtos, o mesmo produto, na verdade, não pode ser ingerido e ser top, passado na pele. Então, a Doterra dividiu os aromas naturais, os óleos essenciais, 5 ml, para a ingestão e os de 15, os maiores, para atópico e inalação. Porém, a mesma fórmula. Você pode tomar o de 15, não tem problema. Só que a Doterra escolheu, né? Deixar os aromas naturais para facilitar o pessoal para ingerir, né? Tá? Se adequar à regra da Anvisa. E são os óleos essenciais mais adequados para a nossa saúde, né? Então, suplementos para a gente se nutrir dia a dia e os aromas naturais. Por exemplo, o que você pode usar nas suas receitas, né? O alecrim, o hortão da pimenta e pimenta preta são indispensáveis em sua cozinha. Perfeitos para serem adicionados a pratos, bebidas do seu dia a dia. Esses óleos são especiais para dar um toque nas suas receitas, né? Tem parcerias com a Doterra de ex-master chefs, né? Que ganharam também, que participaram, que utilizam os óleos essenciais na receita. Depois, vocês dão uma olhada no canal do Doterra. No YouTube, tem muitas receitas dregais, pessoal. Quem, por exemplo, é um misto, usou bastante a rosa, se não me engano. Os óleos essenciais em receitas, em sucos, em comidas, em doces. Minha mãe usou uma vez no brigadeiro, o Peppermint. Então, são óleos, você vai aumentar, né? Sua saúde com os óleos essenciais e também vai poder saborizar, né? No suco, você pode pingar um cítrico, um hortelã-pimenta, para quem gosta de hortelã. Rosemary, numa salada, numa carne, pimenta preta numa carne também. Meu pai faz no churrasco, fica incrível. Depois, quem quiser dica, ele manda o vídeo, que ele gravou muito legal, usando os óleos essenciais no churrasco. Então, a gente pode usar nas receitas, tá, pessoal? Há puxares de vestido de vida com bem-estar. Como alimentos integrais e preços diminuam o açúcar, muito importante, né? Eu estava falando do brigadeiro ali, mas a gente come de vez em quando, né? Doce não tem problema. O problema é a gente sempre manter a constância, né? E coisas que não fazem bem. Então, sempre você pode, né? Se abdicar um pouquinho para depois comer, né? O que você gosta. Cafeína, derivados do leite e alimentos processados. Sempre bom evitar, né, pessoal? E aí, aqui algumas dicas, ó. Que a gente pode pegar depois, quem quiser essas receitas, vou ensinar vocês a como baixar esse material da própria do Terra gratuitamente. Por exemplo, aqui, a receita smoothie verde. Meia banana congelada, meia xícara de mirtilos ou morangos congelados, dois punhados de espinafre ou couro crespo. Uma xícara e meia de leite de amêndoas. Pode usar outro leite, né? Preferencialmente amêndoas com sabor baunilha, não adoçado. E uma medida do drink shake da do Terra. Bata bem no liquidificador. Vai ficar uma delícia esse daqui, pessoal. E são receitas bem legais aqui, né? Naturais, mas saudáveis. Mingau de aveia, adicione aromas naturais, ó, canela, cinamon bar, que é um guarde. Ou você usa laranja no mingau de aveia. Vai ficar muito top também. Nunca tinha usado isso aqui. Vou começar a fazer essas receitas aqui, ó. Prepare suas frutas e legumes. A gente já falava na salada, nas frutas, ó. Ao preparar suas frutas e legumes para consumo, coloque-os em uma bacia ou numa pia com água fria e meia xícara de vinagre branco e seis gotas de lemon. Então, você vai ajudar a purificar ali, né? Às vezes, muitas pessoas usam alguns produtos mais fortes, né? Sintéticos. Para limpar a salada, você pode usar vinagre e limão, ó. Muito top. Acrescente a água. Você pode saborizar a água, a água com gás, né? O tangerine, o lemon, o grapefruit, canela cassia, o laranja, o grapefruit, o limão tai chi. Uma, duas gotas nos aromas naturais. Por exemplo, um chá, ó. Um exemplo muito legal que eu descobri hoje. Você pode fazer chá com os óleos essenciais, ó. Uma, duas gotas nos aromas naturais até permite gengibre ou um ar de água quente para usufruir de um chá muito saudável. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está sentindo, né? Um cansaço, vai dar uma gripe ou alguma coisa ou está no frio, acrescenta esse chá saudável que com certeza vai aumentar a sua imunidade e provavelmente até vai te auxiliar, né? Evitar você ficar baqueado com essa doença, né? Exercitar-se, muito importante, né? Que a gente já falado, dentre tantos benefícios importantíssimos, os exercícios físicos fortalecem a musculatura e auxiliam o sistema cardíaco, circulatório e linfático. E os óleos essenciais ajudam a manter a concentração e aliviar os sentimentos de tensão corporal, além de manter forte e ativo. Ó, para um plano saudável, para quem deseja emagrecimento, aí, ó, reduzir medidas, muito boa a dica aqui da Doterra, ó, para você utilizar. Pela manhã, usa o SmartSast Twin Shake da Doterra, né? A gente tem de baunilha e chocolate, é incrível esse shake, um dos melhores shakes, que eu já tomei, pessoal. E três a cinco gotas do SmartSast, da Doterra, misturados na água. Você pode usar ou o shake ou o SmartSast, né? E aqui, ó, os benefícios do SmartSast, ele ajuda a aumentar seu senso de motivação na busca pelo bem-estar. Difunda algumas gotas no ambiente e o aplique topicamente. Então, inalando o SmartSast, ele vai te motivar, né? Fazer exercícios, motivar o bem-estar mesmo. Passando topicamente, ele é muito bom também para reduzir medidas e tomando, né? Ele, inclusive, auxilia a perder o apetite, né? Da pessoa. O almoço, uma infeição saudável, o Twin Shake, a gente recomenda, mas o Twin Shake não substitui o almoço. O almoço sempre é o principal, né? E usar no jantar ou pela manhã, né? Ou nos dois. E três gotas, cinco gotas do SmartSast e no jantar uma infeição saudável ou uma, três gotas do Zengest, né? Na verdade, um jantar saudável e utilize o Zengest, vai auxiliar para você ter uma digestão melhor e dormir melhor, né? Porque vai ser mais, vai deixar mais zen nessa digestão. E o SmartSast você vai poder usar também caso você esteja nessa rotina aqui de amarecimento, né? Para um peso saudável. É muito bom. Então, substitua até duas refeições diárias com o Shake do Terra, ok? Hábitos diários de um estilo de vida com bem-estar. Movimente-se diariamente por 30 minutos ou mais. Almoço ou pratique yoga para aumentar a flexibilidade. É muito bom, pessoa, fazer uma caminhada, né? Se puder, aí você usa o SmartSast, por exemplo, o LEMON, fica top, dá uma energizada, minha mãe, esses tempos, foi dar uma caminhada, de manhã, pingou o LEMON na água dela, virou o The Flash, né? Ficou com energia mesmo para exercitar. Então, realmente, são muito potentes, pessoal. Olha, Tree Shake de chocolate e hortelã. Um exemplo aqui, outra receita muito boa. Uma xícara e meia de água de coco de leite a menos, duas meditas de Tree Shake, pepper meat e gelo a gosto, bata bem todos os ingredientes. Também deve ficar incrível essa receita aqui. também experimente o Tree Shake de baunilha com frutas congeladas, banana e três gotas de laranja. Também deve ficar incrível, né? Bem refrescante. Então, uso de Piglú para as dores, massagem nas áreas afetadas, antes ou após exercícios. Então, para quem sente dor durante o exercício, aplica antes, vai prevenir. Já aconteceu com meu pai, com dor na panturrilha, a gente caminhando, e eu falei para ele, utiliza antes para você não ter a dor no meio do exercício. Então, ele passou antes e caminhou de boa, não teve a dor. Então, às vezes, a dor te para para fazer o exercício, aqui você tem a solução, utilizar o óleo essencial, né? Antes do exercício, você vai ter essa disponibilidade. Brief, muito bom para as vias aéreas, né? Então, para quem tem desvite-sepo, para quem está com a remite, usa o Brief também, vai ser muito bom. Copaíba, né? Para substituir o Deep Blue, também é uma opção muito boa, dá a sensação de desconforto, é ótimo, vou coaíba também. Descanse e reduz o estresse, né? Muitas pessoas, essa semana, falaram sobre insônia, né? Estresse. Então, essa aqui é uma dica muito boa também. Estima-se que 80% das doenças sejam resultados de estresse constante. O sono melhora à disposição e dá ao corpo a oportunidade de se restaurar e renovar. Os óleos essenciais oferecem um suporte dinâmico para controlar o estresse e proporcionar um sono de qualidade. Então, aqui você vai conseguir dormir melhor, relaxar com os óleos essenciais, né? O problema de muitas pessoas. Então, aqui, os preferidos para um descanso tranquilo. Sonhos tranquilos. Quais óleos você pode usar? Coloque uma, duas gotas de lavanda ou serenite no travesseiro. Fica incrível, pessoal. Ou no difusor também. Misture, ó, relaxe em instantes. Misture de uma a três gotas de laranja, vetiver e massageie nos pés e nas costas. Também é um lente incrível para você fazer. Respiração tranquila. Gargané de uma a duas gotas de on guard difunda o brief no ambiente. Fica incrível também, pessoal. São dois óleos muito bons para imunidade, esses dois aqui. Então, você vai dormir e acordar renovado com o on guard e o brief. E, para quem não tiver ou tiver o difusor aí, utilizar o difusor. Difusor de atomização de neva fria. Faça a difusão e nále os óleos essenciais com as mãos em poxa ou aplique em pontos grandes de pulsação. Se você não utilizou o difusor para ter visto, você tem que experimentar. É incrível, pessoal. Você coloca ali, né, do lado da capiceira da cama, no chão e ele, você deixa ele uma meia horinha, ele expande todo o seu quarto porque é incrível o ambiente. Principalmente, você colocar lavanda e um serenite e vai dormir igual o bebê. É incrível. Alguma dica saia de banho relaxante, se você colocar saia de banho, colocar balance e dez gotas ou serenite ou lavanda. Misturar e acionar na água de banho. Experimente usar esses óleos quando você precisar de suporte às suas emoções. O balance e serenite eleveja e se introduz. Então, se está estressado, se está com uma ansiedade, sentimento de depressão, alguma coisa assim, pessoal, coloque o balance e vai te relaxar, vai te acalmar, o serenite, vai trazer serenidade, o nome já fala. O elevation vai elevar o seu humor. É um óleo muito bom para depressão. O elevation é incrível. E o citrus bliss também para elevar o humor e para depressão. São demais, pessoal. E eu já coloquei o difusor no ambiente. Uma vez, a gente estava na apresentação com os amigos e que estavam nervosos, que a gente colocou no difusor. Deu 10 minutinhos e estava todo mundo dando risada na sala. Então, é incrível esses olhos mesmo. Parece coisa de outro mundo. São muito bons. Equilíbrio emocional. Para quem não conhece, na Dotea, a gente tem uma linha também emocional muito boa de seis olhos essenciais emocionais que são incríveis. Motivate. Ó, hábitos diários e instintos de vida com o meio-estar. Sete a nove horas de um sono de qualidade todas as noites ou uma meditação diária. são muito bons. motivate é um olho para motivação. Fortalece a criança em você mesmo. É um olho para humor. Crie uma disposição brilhante, uma atitude alegre. Aumenta a felicidade e positividade. Pessoal, é o olho da paixão. Recobre o ânimo e inspire sua vontade de experimentar o novo. Compessoal. Forgive. O olho do perdão. Lidere-se da raiva e da culpa. Para quem não perdoa as pessoas, muito bom. Forgive. O consolo. O olho do consolo. Sinta-se mais esperançoso, confortável e emocionalmente equilibrado. E o olho peace é o olho da paz. Evoque sentimentos de segurança e compostura. Retorne à paz e esteja presente. E aqui são os ingredientes dele. E para cada tipo de humor que você está. Entristecido. Luzes cítricos. Angustiado. Sombrio. Especialismo. Então, use especialismo para não tiver sombrio, desinteressado, entediado. Por exemplo, passion ou chers se encaixa mais neste aqui. Descontente, herbais, envergonhado, madeirado, florais, preocupado, temeroso. E hortelãs, ferramentas, inseguro, ansioso e apático. Então, muito legal isso daqui, pessoal. Então, essa linha é muito boa, né? E para quem quiser também conhecer qual óleo você quer para o seu amor, essa lista aqui é muito boa. reduz o álcool tóxico. Então, sempre é bom a gente retirar toxinas, pessoal. Toxina vai afetar no nosso humor, na nossa saúde e no nosso sono também, né? Tudo, o corpo é completo mesmo, né? Então, pessoal, a gente tem que regular tudo, né? Certinho. Então, cuidados pessoais naturais. Creme dental guarde. Não sei qual creme dental que você usa, pasta de dente, mas tem que ver se tem flúor na fórmula. É muito bom evitar o flúor, né? O flúor não faz bem para a gente, é um produto sintético e depois pesquisei um pouquinho sobre os malefícios do flúor, né? Para a gente. Então, afeta até um pouco no raciocínio, pessoal. Então, é muito bom evitar o flúor. Então, use um creme dental natural, né? Procure. E o Doterra é uma opção muito boa e ele já vem com on guarde. Então, além de não ter o flúor, ele vai aumentar a sua imunidade no creme dental da Doterra. E ele é incrível, tem gente. Depois eu vou pegar para vocês verem. Ele é grandão. Ele é do tamanho do pomadão, pessoal. Então, ele rende muito. Então, ajuda o protetor on guarde e os ingredientes naturais que ajudam a limpar e reduzir a placa e clarear os dentes. Então, é incrível. O shampoo e condicionador da Doterra são naturais também, pessoal. Não tem nenhum produto sintético. São feitos com óleos essenciais. Todos os produtos Doterra, tem óleo essencial na fórmula, os óleos essenciais do PTG. Então, isso é incrível também. Então, produz de qualidade profissional para o cabelo e fundidos com óleos essenciais. Shampoo e condicionador suavizante. Também são muito bons. O espaço abonente hidratante a gente tem aqui. Sempre tomo banho com ele. É incrível também. Muito cheiroso. Espuma bastante e tem óleos essenciais na fórmula. Suave, macio. Incrível. Você toma banho e fica com um cheirinho delicioso. E o lemon é muito bom para a gente tomar para se desintoxicar mesmo. Muito bom. Inclusive, ele também auxilia a reduzir medidas, pessoal. Tanto é que se você colocar num copo d'água de plástico e pingar o limão, ele vai cortar no nível da água. Então, e por que que ele corta no nível? Ele não corta a gente quando a gente toma? Muita gente pergunta. É porque o plástico ele tem substâncias que se assemelham à gordura corporal nossa que a gente cria. Então, o limão e alguns óleos essenciais eles retiram essa parte. Então, o pessoal consegue eliminar na hora das fezes vai ter que pegar. Então, é muito bom. E também são óleos essenciais que ajudam no rejuvenescimento. é um óleo essencial muito bom. Reflexe seu banheiro. Você pode utilizar num difusor, mongress, fruit, bergamota para purificar e deixar um cheirinho mais gostoso. Dica, use óleos cítricos para promover um apoio suave e natural. Ato de área a gente se endivica com bem-estar. Você pode usar ali, 8 a 10 focos de água diariamente para pele, muito bom. E elimine produtos químicos com seus cuidados pessoais e de limpeza. Essa é uma linha natural da Doterra. Colução exclusiva de produtos naturais, sem toxinas que podem se acumular em nossos corpos para cuidados da pele, para os cuidados da pele que a nutram, ajudando a reduzir os sinais visíveis de envelhecimento e ao mesmo tempo promovendo uma pele macia e suave. O kit veragem ajuda a suavizar a textura da pele, reduzir a aparência de rucas, reduzir, minimizar a aparência de vínculos mecânicos e dos polos. Então, a gente tem o que limpa a pele, Esse branquinho aqui vai limpar a pele, você vai ter um tonificante, você vai ter um tratante, você vai ter o seno nesse kit, né? Você pode comprar avulso também, escolher qual você quer, no kit sai mais barato, você já ganha tudo e faz o tratamento completo. Então, é muito bom esse kit, né? Minha mãe pegou nos pontos da doterra, muito legal, vou explicar para vocês também como vocês podem ter apontos na doterra. Cuidados pessoais conscientes, use um livro sobre óleos essenciais de referência confiável para aumentar o seu conhecimento e ampliar muitas possibilidades de aplicação dos óleos essenciais que eles oferecem. Então, o guia, né? Que eu falei para vocês, né? Quem não tiver o guia de óleos essenciais peça o seu cadastrador que a gente vai fornecer, tá bom, pessoal? Então, você vai ter mais acesso aos óleos aí para você. Um exemplo, testes para reduzir sentimentos de tensão ocasionais no pescoço na cabeça, com guarde bitlets, é mais fácil para quem não gosta de tomar óleo essencial, os bitlets são capsulazinhas, eles encapsulam a gota e você consegue tomar ou estourar na boca. Então, fica incrível para aumentar a imunidade. Lavanda para acalmar, confortar e suavizar, Melaleuca para pele, incrível, muito bom, antifúngico, Terashield para você quando for acampar, né? Vem suar livre, ele é um repelente natural e também um protetor solar incrível, Terashield. Para estar preparado para qualquer ocasião, tenha sempre com você oito óleos essenciais mais frequentes usados. brief, Deep Blue, Lavandas e Géspera, Permite, Olíbano ou Guardi Melaleuca. São óleos que não podem faltar, são sua farmacia natural, né? Onde você for, você levar ele, você vai estar em boas mãos. Óleos essenciais da linha Kits, para quem tem os menininhos aí, as bebês, as menininhas, utilizar a linha Kits é incrível, né? Formulados especialmente para o desenvolvimento de mentes, corpos e emoções. Esses mix de óleos essenciais apresentam combinações únicas, e equilibradas perfeitamente para fornecer benefícios poderosos. Ao mesmo tempo que são suaves e seguros para pequenos e sua pele delicada. Já são diluídos para passar, né? Bebê e criança que tem pele mais sensível, você pode utilizar com tranquilidade a linha Doterra. O Brave, que é um óleo essencial para coragem, é muito bom. Calmer, é um óleo relaxante. Respir, é um óleo, se não me engano, para dores. Esse azul aqui tem o Steading, tem o Stronger, que é um óleo para imunidade, e tem o Finker, que é um óleo para estudo, um óleo para foco, concentração. Então, são seis mixes incríveis. Tem um também que entrou, novo, na linha Doterra, do Kits, que depois eu vou passar para vocês, que eu não lembro exatamente o nome dele. não está, são sete, se eu não me engano, que flipou agora, mas depois eu vou deixar um grupo para vocês, pessoal. Personalize seu plano de bem-estar. Asegure-se que o Steading é empoderado, com foco em cada nível. Volte na página 13 e consulte suas notas em cada área, aquelas notas que a gente tinha falado, pessoal, que anotou aí, selecione a boi que deseja em cada um dos níveis do diagrama do estilo de vida do Terra Abaixo. Alimente-se bem, qual você vai selecionar para você usar, na parte da alimentação. Qual suplemento, se você vai usar os dois suplementos, aroma natural. Minha mãe trouxe aqui, o kit da do Terra, o que faltou é o Tamer, o Tamer da do Terra. São sete mix mesmo, pessoal. O Tamer também é outro óleo muito bom que entrou no kit, um bônus a mais, no kit infantil da do Terra. E o Rosemary, aroma natural para alimentação, o Pepper Mint e o Pink Black Pepper, também os cítricos são muito bons. Então, você seleciona qual você quer utilizar para aumentar a sua parte de alimentação. Na sua parte de exercício, controle de peso, SmartSast Shake, para aliviar e energizar os Deep Blues, apoio a respirar o Pepper Mint e o Brief, para quem tem problema na expiração. eu não fico sem, esses óleos são incríveis. Descanse e controle o estresse, lavanda, serente, balance, adaptive, usar no difusor preferencialmente, você vai potencializar o uso. Linha emocional, para o emocional e para o estresse. E outros óleos, por exemplo, balance, o Citrus Diesel Elevation, para elevar o humor, o estresse, são incríveis. Reduzir o álcool motóxico, creme dental, linha de limpeza, shampoo, condicionador, sabonete corporal, também é incrível. Cuidados pessoais conscientes, proteger e restaurar, usar um guarde, Beedits ou outro. Para as mulheres, Clare Cald, para quem tem cólicas, para usar hormônios, é muito bom esse blend aqui. Lavanda e meladeuco para pele, incríveis. Teachilde, Pestence, o DDR-Pyre, o DDR-Pyre para imunidade, é muito bom. Pestence para tensões, que é a Shield, protetor natural, né? A boa direcionar, anote qualquer soluções naturais necessárias. Minha Kids, né? Para quem tem os menininhos aí, os bebês, e uma avaliação de bem-estar. Isso aqui é muito legal, pessoal. Você que entrou agora, você que nunca fez também, recomendo fazer isso aqui, ó. Escreva as suas prioridades de bem-estar e encontre soluções. Então, às vezes, você vai encontrar aqui, na Doutera Solução, né? Às vezes, você está perdido em cola essencial, que vai adquirir nos próximos meses aí. Para aumentar na sua saúde, você vai poder fazer essa lista aqui, que vai te auxiliar bastante. Encontre as suas soluções naturais nas páginas deste guia, ou em um guia para consulta. As maiores prioridades de bem-estar para você e sua família, então, é na alimentação, é no sono, é no estresse, é nos exercícios, né? Então, você vai selecionar aqui qual é a prioridade sua, que você quer melhorar. E os seus objetivos para esses 90 dias. Isso aqui é saúde, pessoal. Soluções naturais que você já tem ou que precisa. E aqui, por último, você coloca qual é o essencial que você já tem, que pode auxiliar nisso, ou o essencial que você precisa comprar, né? Precisa ter para conseguir isso. E aí, você cria o seu plano diário de bem-estar. Reúna soluções que identificou acima e organize-as em seu plano diário. Então, pela manhã, qual que eu vou utilizar ao acordar, né? Então, vou utilizar o óleo essencial para desintoxicar o limão, vou usar o óleo essencial para mais crescer, o Smart Saço, o Shake, e daí, depois, você, pela tarde, qual você vai utilizar? É, conjunto, o Shake para alimentação, o óleo essencial para dar energizado, o Peppermint, muito bom, para ônibus. Então, você pode selecionar, quer dar algumas dicas de óleo, usar um guarde para sua imunidade, olígono, balanço, vetiver, e à noite, qual o óleo essencial você vai utilizar? Vai tomar o Shake ao invés do jantar para emagrecimento? Vou usar o óleo essencial para desestressar, um olígono, vou utilizar o óleo essencial para dormir, um vetiver, uma lavanda ou serenity, você vai marcar aqui. E aí, quais as outras opções de bem-estar podem auxiliar em seus objetivos? Por exemplo, tomar mais água, dormir, fazer exercícios, mudanças na dieta. Então, isso aqui você vai selecionar qual o seu hábito que você vai fazer. Viva empoderado com soluções naturais. Crie um plano de bem-estar de 90 dias, acrescentando nos seus pedidos de fidelidade os produtos que você precisa. Recomenda-se que sejam processados entre os dias 5 e 15. Por que os dias 5 e 15? Porque dependendo do volume que você comprar de óleos, você vai ganhar o produto do mês da Adoterra. Para quem não sabe, todo mês a Adoterra dá um produto grátis, caso você faça 125 PV pontos. Cada produto que você compra soma pontos. E aí, por exemplo, você ganha um Pépermite, um Lavanda, ou a Adoterra seleciona todo mês o óleo essencial. São óleos incríveis. E aí, você vai selecionar aqui, por exemplo, tem um óleo essencial que eu não tenho ainda que eu quero melhorar. Ah, eu não tenho Adativo, eu quero dormir melhor. Vou colocar aqui que no mês seguinte eu vou querer pedir o Adativo. Vou colocar a data que eu vou querer fazer o pedido desse óleo, tanto no boleto, no cartão, para quem prefere pagar a fatura, depois coloca no cartão ou para parcelar, se for colocar mais óleos. Ah, quero shake, quero um suplemento para minha saúde, alimentação. Então, vai colocar aqui e seleciona a data. Nem você coloca a pontuação, né? Atirindo 125 pontos, até o dia 15, você vai ganhar o produto do mês ainda de brinde. Então, você vai estar comprando os seus óleos para a sua saúde, vai qualificar o produto do mês e você vai ver aqui no próximo slide, você vai ganhar pontos grátis por isso também. Você vai poder retirar outros produtos. Então, é incrível. Então, se for saúde, você vai ganhar produto e você vai poder selecionar depois os produtos também desses pontos que você vai acumular. o Doterra é incrível, gente. E vamos começar. Marca os produtos que você já tem e circule para o seu plano de bem-estar. Então, para quem tiver o guia na IPDF, já falei, peça o guia, você vai ter mais informações ainda, né? A Doterra, ela dá uma resumida entre os benefícios dos óleos. Mas você pode olhar por aqui também. Ah, o vasil manjericão ajuda a promover uma mente alerta. Está para foco, é muito bom. O pé permite, é frescante. O pátio olímpico, possui um efeito aromático, equilibrante nas emoções. E você vai selecionar esses óleos e vai marcar aqui na tabelinha do seu, por exemplo, segundo mês, caso você queira participar do programa de fidelidade, sempre somar pontos na Doterra. Então, aí você vai colocando e vai auxiliando a você se organizar, né? Na sua saúde. Então, é muito bom essa tabela aqui, pessoal. Tanto para quem quer emagrecer, para quem quer realmente melhorar as emoções, recomendo demais isso aqui. E esse é o programa de fidelidade da Doterra, pessoal. Para quem não conhece, você pode dar pontos. Vou explicar aqui como. É incrível. Toma a lenda mais inteligente em compra. Você sempre pode fazer um pedido normal a preço de atacado, com 25% de desconto sobre preço de varejo. Mas economiza ainda mais e ter a oportunidade de receber produtos grátis. quando você cria um modelo de programa de fidelidade da Doterra, né? O LRP. Receba de volta 30% em créditos grátis sobre os produtos. Então, é muito legal. Sua porcentagem de pontos de fidelidade aumenta à medida que você faz pedidos pelo menos de 50 pontos. A contar do mês seguinte após o cadastramento. Então, se você se cadastrou, né? No mês de novembro, você vai poder participar dele a partir de dezembro. Agora, se você já se cadastrou ou faz mais de um mês no seu cadastro, você já pode fazer também. Não tem problema. E a sua porcentagem inicial aumentará em 5% a cada três meses até chegar ao máximo de 30% dos pontos de fidelidade. É assim, pessoal. A gente começa, por exemplo, cadastrei hoje, em novembro. Eu já posso programar o meu pedido para dezembro, caso eu queira. Por exemplo, para selecionar os produtos que eu quero para a minha saúde, o que faltaram, ou que eu ainda preciso para comprar. E aí, nesse mês que vem, eu vou ganhar, além dos 25% de desconto todo cadastrado, você ganha 10% a mais. E esse 10% vai somar em pontos para você. E a cada três meses ele vai aumentando. De 10%, esse desconto a mais vai para 15%, depois mais três meses vai para 20%, 25%, para 30%. Então, para mês que vem, eu vou estar com 25% de desconto nos produtos e mais 10% de desconto bônus. Esse desconto que vem em produtos, que vem poucos para retirar produtos. Então, a partir de dezembro eu ganho 10%, fevereiro 10% e março 10%. Depois de março, no mês seguinte, já vai para mais 15%. Então, é incrível, vai aumentando. Então, se você quiser participar, é opcional nesse sistema de fidelidade, você consegue aumentando o seu desconto. Chega até a mais 30%. Quem está no mais 30%, digita 10% aí, pessoal. No mais 30%, você compra ali, por exemplo, 100 pontos em produtos. Você recebe 30 pontos de volta para você. Para vocês terem uma noção, 30 pontos, você pode retirar aí três lavandas de 5ml, pode tirar três pepper mint de 5ml, muitos óleos de 15ml e em dois meses, por exemplo, você retira um olíbano. Tem um óleo de 400 reais, você retira um olíbano de 15ml, por exemplo. Então, é muito bom você se manter nesse sistema de fidelidade e maximilize as promoções especiais da Doterra. Faça um pedido LRP de pelo menos 225 pontos do dia 1º ao dia 15 e você vai ganhar o produto do mês que eu tinha falado. Então, você vai ganhar esses pontos a mais e o produto do mês. A Silene levantou a mão ali, clicou no levantar a mão, não sei se foi sem querer, mas pode abrir o microfone, está liberado, se tiver alguma dúvida, pode abrir aí, pode falar, não tem problema não, se ficar alguma dúvida aqui. E aí, em comparação, preste atenção no valor IPV em comparação com o preço, pois muitas promoções especiais estão atreladas ao ponto do IPV e começam no primeiro dia do mês. Então, como que a gente faz? O volume pessoal do IPV precisa ser maior que um ponto para você manter os pontos do programa de fidelidade. Então, se eu quero segurar alguns pontos, eu tenho que pedir pelo menos um olhinho ali, um olhinho de limão, um olhinho de lavanda, um prevermite. Um de limão, por exemplo, é R$30,00, pessoal, R$32,00, se eu não me engano. Então, você já mantém seus pontos. Para você ganhar pontos de fidelidade e aumentar o seu desconto, que eu falei, que você aumentando mais R$10,00, para R$15,00, R$20,00, R$25,00, para R$30,00, você precisa pedir no mínimo 50 pontos, uma média de R$250,00, R$300,00, se você já consegue parcelar com R$300,00, então, você já aumenta o seu desconto, você já vai avançando. para 100 pontos é para quem quer receber bônus, para quem quer trabalhar no plano de carreira da Doterra. Então, o próximo treinamento é terça-feira que vem, posso estar explicando para vocês como funciona para receber bônus da Doterra, como compartilhar a Doterra. O próximo guia, depois desse, é o compartilho, que é muito bom também, pessoal, para quem gostou de utilizar os óleos essenciais, para quem nunca usou aqui também, quando você utilizar, você vai ver que são muito bons, você compartilhando com seus familiares, famílias, pessoas do trabalho, da academia, por exemplo, você vai ganhar uma comissão por isso da Doterra. Ou você ganha produtos também, você fala com o seu cadastrador, você compartilhando a Doterra e essa pessoa comprando, você pode ganhar produtos também, tá, pessoal? Então, você pode conversar com o seu cadastrador, semana que vem a gente vai explicar melhor sobre isso, é muito legal. E também receba produtos no mês grátis, pedidos feitos entre o dia 1º e dia 15 você ganha o produto do mês, tá, pessoal? Perguntas mais frequentes sobre as pessoas que atendem sobre esse programa da Doterra. Como faço para criar ou alterar meu modelo de programa da Doterra, fidelidade da Doterra? Entre no site para criar o seu pedido. A gente tem vídeos, tutoriais, no canal do Manual dos Olhos Essenciais, eu gravei um vídeo ensinando como você fazer o seu programa de fidelidade da Doterra para você ganhar pontos, se qualificar para o produto do mês e também como você retirar esses pontos grátis no produto à sua escolha. Se não tiver alguma dúvida pode me chamar, pode chamar a Thierry, a pessoa que te convidou que ela vai te passar esse link ensinando a fazer esse pedido também sem erro, rapidão, tá? E até parcelando. Posso ter mais de um pedido de fidelidade? Você pode criar mais de um pedido na Doterra e deixar programado? Você pode fazer, sim. Se precisar fazer mais de um pedido mensal, você pode alterar e criar outro, né? E como faço para resgatar meus pontos? A gente tem vídeo ensinando também, né? Seu carrinho, ele está dando um guia aqui, depois a gente vai passar esse dia para você. E como consigo ser arrebolsado em 100% das minhas compras, né? Nos negócios. E aqui, como fazer para cancelar meu modelo de programa de fidelidade? Caso a pessoa queira cancelar, é possível, você não é obrigado a manter ele e aí você retira seus produtos ali, tá? E se eu quiser devolver os produtos, é outra opção aqui, adotei a reembolsa, né? Às vezes pediu errado, mas aí é só um caso ou outro. Dicas essenciais, eficácia, à medida que as dúvidas surgirem, você alguém de referências para encontrar soluções e respostas. Olhos diferentes funcionam para pessoas diferentes. Quando não tiver obtendo os resultados desejados, tente óleos diferentes ou diferentes formas de aplicação. Então, às vezes, não estou conseguindo dormir com o lavando, você é aquelas, faz parte daqueles 5% de pessoas que é mais agitado, ou minha mãe, que não dorme com o lavando, utiliza outro óleo, que nem com ela foi com o balance que auxiliou ela. Entendeu? Então, troca de óleo essencial. Ah, não gosto muito de tomatar óleo, troca de óleo. É para a imunidade, eu não gosto de um guarde, utiliza o orégano. Então, a gente pode participar, usar outros óleos essenciais para o mesmo benefício. Massageie para aumentar o efeito benéfico, promover uma rápida absorção, muito bom. Tem massagens, técnicas de massagens, muito boas com os óleos essenciais também, para obter um rápido efeito no corpo inteiro. Aplique os olhos na sola dos pés, na espinha dorsal, no umbigo. de segurança. Quem está começando agora a usar os olhos essenciais, evite o contato com os olhos dentro do nariz e dos ouvidos. Então, caso entre em contato com os olhos, você pode, não passe água, tá pessoal? Porque vai espalhar esse óleo essencial. Utilize o óleo de coco da Doterna, ou se você tiver óleo de coco na sua casa, para tirar esse óleo essencial dos olhos, tá bom? Então, vamos usar os dedos do nariz desenvolvido. Dilua o código fracionado para a pele sensível. Então, para criança, para idosa, ou se você está com a pele sensível, alguma queimadura, queimadura solar, alguma coisa, sempre dilua para esse óleo agir mais profundo e também não irritar a pele. E para sua conveniência, eu vou ter a Doterna e a Tote, que são rolons, né? Não tem rolons aqui de amostra. Está lá no quarto, na sala. Mas os rolons já sejam prontos, você só passa e já são pré-diluídos certinho. Então, são incríveis. E evite a exposição ao sol por várias horas após aplicar cítricos, limão, laranja, bergamota, esses óleos. Aqui o rolom, por exemplo, é um masticadinho, vocês verem aqui, esse aqui é o melaleuca touch, que já vem diluído pela própria Doterra, né? E você pega, tem uma bolinha e você passa na pele, deixa eu ver se vai ficar o brilhinho, passa na pele, é incrível, melaleuca fresquinha, muito bom. O Terraschild, aqui, o spray da Doterra, que é repelente natural e também muito bom com protetor solar natural, tá, pessoal? Então, sempre muito bom a gente ver qual protetor solar que a gente está usando, o calor está voltando agora, muita gente vai para a praia no final de ano, então, você levar o Terraschild vai ser incrível, né? Você pode usar o óleo de coco da Doterra também como protetor solar. Tem muitos protetor solar, também tem sintéticos na fórmula, tem pessoas que são alérgicas e também todo sintético, né? Muito pesado, cabe fazer mal para a nossa saúde. Não, estou quase terminando aqui, já está quase terminando. Hoje a gente só vai conseguir fazer o Guia Viva, né? Eu ia fazer o Compartilho com vocês também, ensinando como vocês compartilhar, Doterra, né? Tanto com seus familiares, parentes, amigos, mas o nosso tempo está se estendendo aqui, então, eu vou finalizar o Guia Viva hoje e, em seguida, o nosso próximo treinamento é o Compartilho. Então, para você começar a compartilhar a Doterra, tirar essa timidez para quem é tímido, né? Quem quer construir Doterra, quem quer ganhar uma bonificação, ganhar produtos grátis por compartilhar, vai aprender semana que vem, tá, pessoal? Vai ficar para semana que vem. Então, evite a exposição só com cítricos, tá, pessoal? Mesmo coisa que você pegar um limão, uma laranja, passar na pele ali, você passar no sol, vai queimar, né? Então, óleo essencial é natural, vem daquela própria planta mesmo, então, vai fazer a mesma coisa. Então, evite, né? Até 12 horas, recomendado mesmo, evitar até 12 horas, né? Exposição, depois de você aplicar. Esse é os óleos cítricos, só os cítricos, tá, pessoal? Leia o rótulo e siga as recomendações. Todo óleo essencial do Doterra, ele tem um rótulo atrás também, caso você tenha alguma dúvida sobre o seu óleo. Aqui, ó, você vai pegar o seu óleo, deixa eu mostrar aqui o adesivo de frente. Esse aqui é adaptivo, incrível para ansiedade, né? Para estresse. E aqui, você vai virar ele, ó, e ele tem um adesivinho, uma flechinha. Aqui, ó, vocês vão conseguir ver. Uma flechinha pedindo para puxar. Aí, você vai puxar essa flechinha. Deixa eu puxar aqui, ó, vocês vão ver comigo. E ele tem umas dicas de uso também. E os ingredientes, você vai saber quais são os ingredientes desse óleo essencial. Aqui, ó, ele fica escondidinho. Aqui atrás. Ingredientes, precauções. Aqui a letra é bem pequenininha, mas você vai ver todos os óleos que contêm nesse frasco, né, a fórmula dele. Então, você vai saber por aqui também e a forma de uso, né? Muito legal. E mantém os óleos na melhor condição possível, evitando a exposição às temperaturas extremas ou ao solar direto. Eles são ambar, né? São mais escuros, então já tem uma proteção natural. Mas quanto mais precaução a gente tiver, melhor, né? Então, sempre bom deixar fora do sol, né? Os óleos essenciais. Use óleos em recipiente de vidro, pois com o tempo eles podem degradar alguns tipos de plástico, né? Por exemplo, eu falei do copo. Então, sempre que for plástico, evite usar óleo essencial, né? Então, muito melhor usar vidro, né? E óleos essenciais os óleos essenciais são muito potentes para melhor os resultados e quantidades menores e com mais frequência. Então, tudo é uma constância. Exercício, né? Eu tinha falado de constância. Óleos essenciais é a mesma coisa. Menos é mais. Então, óleos essenciais, menor quantidade, eles são muito potentes. Então, é melhor você manter uma constância, né? Por exemplo, quer manter a imunidade, não toma, não pega lá o longuarde e pinga 10 gotas na água de uma vez que você vai, às vezes, não gostar do sabor, vai ficar muito forte para você tomar que é muito potente. Então, é melhor você tomar uma ou duas gotas agora daqui a uma hora, duas horas, toma de novo, entendeu? Então, vai se manter no ciclo de imunidade. E aqui o próximo guia que fica para a semana que vem, pessoal, o nosso compartilho. Você já deu uma hora de treinamento, deixa todo mundo descansado essa terça-feira. Então, vocês aprenderam a sua saúde, bem-estar, como cuidar melhor com os óleos essenciais com essas dicas aqui. E também, é o nosso guia de como você vai ganhar pontos grátis, produtos do mês e também pontos para você tirar o seu produto, a sua escolha, né? Às vezes, tem um produto um pouco mais caro da Doterra, que você quer adquirir, apaixonado, você vai retirar pelos pontos grátis. Então, se tiver qualquer dúvida, agora é o momento, terminou o nosso treinamento por hoje, pessoal, e fale agora, né, ou o cara se para sempre. Tô brincando, né? Mas podem tirar suas dúvidas agora nesse treinamento, se tiver alguma dúvida sobre algum produto, alguma dúvida sobre o programa de fidelidade da Doterra. Filho, tá ouvindo? Deixa eu aumentar o som aqui. Hoje é fim. Então sim. A Cleide, tá ouvindo? Pode falar, pode falar. Tô ouvindo agora. A Cleide tá falando assim, ó, como baixar as receitas que você citou, Jefferson? As receitas desse treinamento aqui, eu vou ensinar vocês agora, eu vou mandar lá nos grupos também, né, o link e os guias para todo mundo conseguir. Eu vou ensinar aqui, eu já vou pegar e eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar a tela do meu computador. Obrigada, a Cleide tá falando obrigada. Top, obrigado, Cleide, pela participação. Compartilhar aqui a tela. Voltou a tela aqui. Tô na tela do meu computador, pessoal. Vou digitar aqui, ó, do Terra. Pode estar do Terra no Google, já vai aparecer aqui, o primeiro link. Óleos essenciais puros e naturais, do Terra, óleos essenciais. O link do Terra.com.br. Aí você clica, né, digitou do Terra, o primeiro link, você já clica. Aqui ele vai para a nossa página do Terra. E o que a gente faz? A gente vai aqui, ó, em comprar nossa história, nosso porquê, recursos, esse bonequinho aqui é para você entrar na sua conta. A gente vai aqui, em recursos, para a gente pegar esses guias, que dentro de recursos, a gente vai em Powered Success. Vou clicar aqui em Powered Success, Empoderamento do Sucesso. Qualquer coisa também, né, Jeffinha? É só chamar a gente no PV, você pode estar disponibilizando. Vamos mandar para a Thiel também colocar lá no tela, né? Sim, não, mas já acessei aqui, ó, o Guia Viva, esse aqui que eu mostrei hoje para vocês. Aí você clica aqui, ele já vai baixar, pessoal. E eu vou compartilhar, disponibilizar no grupo. Aí você já consegue ver todas essas fórmulas, essas receitinhas aqui, pessoal. Essa gravação também vai ficar no YouTube, né? Oi? A gravação também você vai colocar no YouTube, né? Isso, a gravação vai ficar no YouTube, se alguém tiver alguma dúvida também, pode acompanhar a gravação. Ó, aqui o Guia, vou até baixar ele para já mandar no nosso grupo. Guia Viva do Terra. E é isso aí, pessoal, aí se você tiver qualquer dúvida, pode acessar o nosso Guia Viva aqui, que você vai ter as receitinhas. O próximo, que a gente vai apresentar na semana que vem, o Compartilhe, vai ser compartilhado do Terra. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Top demais, Jefferson, meus parabéns. Você, como sempre, tá me ouvindo aí, filho? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá. Você, como sempre, tá se surpreendendo, né? Bom demais. Parabéns, tá? Obrigado. Continua assim, estudioso, com a Mãe Coruja. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, a Cleide tá falando excelente. A Cleide falou excelente, obrigado, valeu, Cleide. Finaliza aí, pessoal. Pode falar agora, vou finalizar a nossa gravação. Tchau.